Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Nelson Martes e hoje estou aqui convosco por vos ensinar a fazer um cocktail super frescante, espetacular e de um carácter muito especial. Começamos por pegar num copo de vinho branco, adicionar-lhe gelo e refrigerá-lo. De seguida, usamos 35 ml de Gin Out. Depois, preenchemos um pouco com o vinho verde da Casa Vila Cetinho, que tem como característica usar a caixa a ver-se. Esta caixa traduz-lhe umas características mais minerais e mais refrescantes e neste aqui usamos 50 ml. E para finalizar, preenchemos com a água tónica de sabogueiro ou com a vossa água tónica favorita. Uma pequena moedinha de casca de limão. Para terminar, perfumamos e introduzimos no copo. Mexemos gentilmente. Provamos. Perfeito. E a seguir é só desfrutar. Não se esqueça, beba com moderação e não se esqueça de fazer também o like na página do Gin Out. Saúde a todos. Presidente do Winnow Tchau.